Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Fernando Rascado, Diário Popular. Queria ver contigo sobre esse desempenho ruim do Brasil no início do STLC. Se isso está fazendo vocês pensarem em reforçar ainda mais o elenco. E qual é a situação do Pirambu para esse jogo de sábado? Obrigado. Bem, discordamos em relação ao desempenho. Acredito que o desempenho vem sendo bom, ele vem tendo uma média bastante aceitável durante os jogos. Se tu falares em resultados, aí sim, nós podemos até concordar, porque eles estão aquém daqueles que nós esperávamos. Mas não muito aquém, porque nós temos uma competição muito parelha, um grupo de equipes com um investimento muito grande e com condição muito boa para serem candidatos a uma das oito vagas que vão decidir os que acendem a Série B. Então, discordamos nesse aspecto. Com relação ao Júnior, ele trabalhou normalmente ontem, vai trabalhar hoje novamente e a tendência é que ele vá para o jogo. Tudo bem, Hélio? Boa tarde. Gustavo Lousada, Rádio Universidade, aqui. Queria saber a respeito de ti. Claro que tu não é o treinador, mas o Brasil vem sofrendo gols de bolas alçadas na área. Acho que todos os gols que o Brasil levou até aqui na Série C foram de bolas alçadas na área. Queria saber se está acontecendo algum trabalho para que se corrijam esses erros e como tu que já foi treinador está analisando tudo isso. Acreditas que é peça, que é posicionamento? O que o Brasil vem levando, na tua opinião, tantos gols de bola aérea? Obrigado. Bem, isso é uma verdade. Nós realmente temos cedido essas oportunidades aos adversários. Agora, o problema não é colocado debaixo do tapete. Nós entendemos que nós realmente precisamos melhorar nesse aspecto. O Gerson vem treinando, vem trabalhando especificamente na correção desse tipo de lance para que nós possamos ter um controle maior e que não venhamos a sofrer gols. E é isso que tem que ser feito. Eric, tudo bem? Paulo Martins, Rádio Tupancê. Queria saber de ti como estás avaliando o Brasil até este momento. No meu entender, a equipe vem jogando bem. Precisa apenas buscar uma vitória. Chega a te preocupar esta posição? E o que a partir de então pode ser melhorado? Bem, concordamos, Paulo. Concordamos. Eu acho que não está acontecendo o resultado que nós estamos fazendo por merecer no desempenho geral do jogo. É claro que nós temos que entender que em alguns momentos nós temos pecado, defensivamente, ofensivamente, em lances capitais. E isso tem nos custado os pontos que nós poderíamos ter já marcado nesse começo de competição e termos uma situação de tabela mais tranquila. Mas o trabalho segue. O Gerson tem, durante os trabalhos, procurado fazer com que se corrija eventuais erros defensivos e também, até porque a equipe é um todo, também na parte ofensiva que nós sejamos mais efetivos e que nós aproveitemos as oportunidades que nós temos criado. E eu acredito muito que isso realmente vai acontecer. Confio no trabalho do Gerson, confio na qualidade do nosso grupo, até porque ele tem demonstrado isso dentro do campo. E seguir, seguir fazendo as coisas certas que nós estamos fazendo e tentar as correções que são necessárias. Alô, Helio Vieira, Calderney Gomes, Rádio Pelotense. O Brasil se encontra na zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. Em quais os pontos se sustenta a confiança, a certeza de que o Chavante dará a volta por cima, fará campanha para brigar por vaga na parte de cima da tabela, por vaga entre os oito primeiros colocados? Bem, a confiança na qualidade do grupo, no trabalho que é feito, entendendo que nós temos uma condição de equipe, por aquilo que nós temos mostrado dentro do campo, que no mínimo é igual à grande maioria das equipes que disputam a Série C. Então, isso nos dá a certeza de que, com o passar das rodadas e com correções que nós venhamos a fazer na equipe, os resultados irão aparecendo. Boa tarde, Helio. César Porto, da Rádio Conexão Chavante. Durante o Campeonato Gaúcho, o Brasil conseguiu fazer vitórias em casa, e estas vitórias fizeram com que o Brasil conseguisse chegar às semifinais do campeonato. Agora, na Série C, mesmo jogando em casa, o Brasil não conseguiu nenhuma vitória. A gente sabe que é o começo da competição, mas o Brasil, para voltar a ter o fator casa como algo importante na campanha, o que ele deve fazer de diferente para voltar a vencer no Bento Freitas? Muito obrigado, Helio. Bem, não existe uma receita para se ganhar em casa. Se não seria muito fácil, todos usariam isso. Na verdade, nós tivemos duas partidas em casa, contra duas boas equipes, tanto Manaus quanto Botafogo, com investimento altíssimo para a Série C, e que nós, nesses dois jogos, nós somos superiores ao adversário. Pecamos em algumas questões, tanto ofensivas quanto defensivas, e isso nos custou não sairmos de campo vencedores, mas o desempenho da equipe durante os 90 minutos foi um desempenho que possibilitaria a marcação de três pontos. Eu estaria preocupado, isso sim, se nesses jogos nós não tivéssemos jogado bem, se nós tivéssemos sido dominados pelo adversário, se o empate que nós conseguimos fosse circunstancial e não fosse porque nós fizemos por merecer algo diferente, pelo contrário, que a equipe adversária fosse dominadora. Então, é seguirmos. Não existe terra arrasada, até porque aquilo que a equipe mostra dentro do campo nos dá esperanças de que nós possamos sim vencer dentro de casa, e tomara que já seja nesse jogo contra o Remo.